Gente, eu detesto quando o livro vem com selo aqui. Poderia vir colado um papel por cima, naquele plástico, pra gente poder tirar. Não me interessa aquele livro ter mais 3 milhões de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Se isso for uma proposta de marketing pra poder fazer eu comprar, não funcionou. Eu comprei esse livro aqui porque foi uma indicação de vocês. Sortei em algum vídeo. E obrigado pra quem indicou, porque realmente foi uma leitura muito legal, muito... Eu lembro muito bem de quando lançou esse livro aqui, porque a gente conversando, eu, a Glaucia e o Marquinhos, o Marquinhos deu uma sugestão de título equivalente aqui, na nossa região. Como que seria o título, seria Nos Quintos dos Infernos. Faria muito sentido, né? Um lugar bem longe daqui, não sei de onde que você é, de qual região aqui do Brasil. Mas, né, é assim que a gente fala por aqui. Tem outros termos, inclusive, muitos jornais aqui que a gente... Deixa eu cortar isso aqui porque eu tô sendo redundante, isso aqui não é relevante. Vamos falar dessa história, vamos falar sobre a história da Caia, a garota do beijo. Essa história se passa em Carolina do Norte, pra ser um pouquinho mais específico em Berkeley Cove. E mais especificamente ainda no brejo, no meio do pântano. Quem que é a protagonista? Do que que se fala essa história? A gente vai conhecer aqui a Caia. A Caia é uma garota do beijo, assim como todas as famílias que moram no beijo, ela é mal vista. Por quê? Porque são pobres, vamos dizer assim. No início do livro, a gente acompanha a história dela e da família dela, a partir da ótica dela, de como que foram as despedidas que ela teve. Dos irmãos que foram deixando a casa dela por conta do pai dela, por conta do tratamento que o pai dela destinava a família dela, o pai, a mãe, por conta da bebida, do alcoolismo e da pobreza. O pai dela ainda não é nominado como pá, a mãe dela como má, e os irmãos, cada um tem um nome específico que eu não vou lembrar agora, faz muito tempo que eu li esse livro. E depois de abandonada pelos irmãos e pela mãe, ela fica na casa com o pai, temendo ele a todo momento, porque ele não é uma pessoa muito agradável, muito dócil, ele é um pouco temperamental, vamos dizer assim, quase bipolar. E a Caia crescia sem chinelo, com roupas maltrapilhas e, enfim, assim foi a infância dela. E ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo, se tornando uma garota, uma mulher. E é interessante acompanhar a história dela, porque ela é uma garota carismática, a forma com que ela vai se apresentando no livro, a forma com que as pessoas vão acolhendo ela, provendo algum sustento e atendendo suas necessidades básicas, como roupa, as mudanças necessidades que ela vai tendo quando ela vai se tornando uma mulher, aliada à ausência de instrução dos pais e ausência de família. Mas a Caia tem alguém, um garoto, que é um amigo dela, e ela tem um carinho muito grande por ele. Ele acompanha ela nos hobbies que ela tem, como observar pássaros, colecionar penas de pássaros, ela coleciona penas de pássaros, e isso é muito importante, porque é isso que vai prover o sustento futuro dela. E ela pinta esses pássaros que tem no brejo. Mas eu tô falando bastante da Caia, não tô falando que realmente é o ponto principal dessa história, que é o assassinato. Houve um assassinato no brejo e a Caia vai ser a suspeita. Nesse ponto ela já é uma mulher, ela sobrevive no brejo sozinha, como praticamente uma bruxa. As pessoas encaram ela como uma garota do brejo. É como aquelas histórias, assim, tipo, uma bruxa na floresta, não temia ela. Desse jeito. A princípio ela não é uma suspeita, ela passa a ser, depois de alguns relatos de algumas pessoas que dizem ter visto ela navegando nas redondezas onde aconteceu o assassinato, mais ou menos na hora que aconteceu o assassinato. E beleza, é suspeito é, mas você acha que a Caia teria capacidade de cometer tal atrocidade? Você lendo ela, vendo ela como uma garota tão frágil, tão delicada, tão... Você acha que seria ela a pessoa que cometeu tal atrocidade? Bom, a pessoa que foi assassinada, ela tinha um vínculo, sim, com a Caia. Ela conhecia, ela não era o garoto que dava a ela algumas penas de aves que ela queria. Era outra pessoa também próxima. Uma pessoa que talvez tivesse algum afeto por ela, porque ele tinha sempre no pescoço um amuleto que ela tinha dado. Exceto um dia em que ele foi assassinato. Suspeito, não? E nesse livro a gente que acompanha o desenvolvimento da Caia, o crescimento dela e o conhecimento acerca do corpo dela, das coisas. Ela não é uma pessoa totalmente leiga. Ela tem um vasto estudo sobre o brejo, sobre os pássaros do brejo, sobre o ecossistema. No geral ela tem um conhecimento bem interessante sobre o bioma do brejo. E a história vai se desenvolver exatamente na investigação do assassinato que eu relatei pra vocês. Então, se você curte aí um thriller, um suspense, vai com sério. Sobre a minha opinião, eu curti muitos leitores, não era nada do que eu esperava. Realmente fui surpreendido. O título, na verdade, não é sugestivo. Um lugar bem longe daqui. Tá, tá, tá. Mas e aí, eu esperava uma história de assassinato? Não, eu não esperava. Eu esperava, talvez, uma história... não sei. Na verdade, eu não sei o que eu esperava. A Caia, ela foi um personagem muito cativante. A história dela, a forma com que tudo aconteceu na vida dela, torna um pouco emocionante o livro. O leitor, ele cria muita simpatia por ela. E você, leitor, com certeza vai ser surpresa em algum momento, porque... Eu gostei da forma como que o livro foi escrito, de uma forma bem fluida. A diagramação desse livro também, ela é bem grande, tá. O livro tem capítulos bem curtos, o que é bem... Bem interessante pro leitor, né. Gente, eu adoro quando os capítulos são curtos. Ó, eu tô passando aqui, ó. Esse capítulo aqui. Ó, começou um aqui. Aqui já terminou. Não sei se apareceu aí, porque eu, na hora de mostrar os livros, sou um verdadeiro bosta. Mas, enfim, fica aqui a recomendação pra vocês. Não por ter mais de 6 milhões de cidades vendidos, mas... Com certeza, isso é um reflexo do quanto o livro é bom. Mas, eu recomendo pra vocês, porque realmente... Gente, eu li. E vocês podem confiar em mim. Ai, ai, que bosta. Bom, se vocês lerem e não gostarem, depois vocês falam, né, Caela? Você é um verdadeiro... Como que eu não gosto da pessoa que engana? Talvez também. Isso daí. Enfim, gente, fica aqui a recomendação pra vocês. Sigam a gente nas redes sociais. A graça vai deixar o link de compra desse livro aqui. E é isso daí, gente. Até o próximo vídeo.